O que você ouve nas pistas? 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 Eu vou nas pistas? O que você ouve nas pistas? E aí 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí